Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que vocês mais têm me feito ultimamente em todas as minhas redes sociais. Aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, em todos os lugares possíveis, se vocês estão me perguntando isso, que é Gleia, você já se mudou? Não, eu ainda não se mudei. Gleia, quando vocês vão se mudar? Ah, gente, tá uma pergunta que eu queria muito saber a resposta, mas infelizmente não depende só de mim, não depende só do Ricardo. Pra quem não sabe, a gente mora nesse apartamento, não é nosso, é alugado. E aí, muitas pessoas me perguntam também, Gleia, vocês venderam a casa? Não, a gente não vendeu e a gente não tem a pretensão de vender, então o que que acontece? Com o aluguel da casa, a gente paga o aluguel aqui do apartamento, então é como se a gente não pagasse aluguel, fica elas por elas. E aí a gente vai se mudar pra um outro apartamento, que eu já gravei um vídeo falando por que a gente vai se mudar. Pra quem não assistiu, eu vou deixar aqui no box de informação pra vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo. E aí a gente vai se mudar pra um outro apartamento, que também vai ser alugado. E aí com o dinheiro da casa, com o aluguel da casa, a gente vai pagar o aluguel do apartamento. Como eu falei pra vocês, o apartamento vai ser alugado. E aí eu fiz um tour pra vocês, pra quem também não assistiu, vai estar todos os links aqui no box de informação. A gente foi lá ver o apartamento, ele estava cru, cru, sem nada, sem piso, sem nada. E aí a gente sabe, né, que negócio de obra demora um pouco, então já estava na minha cabeça assim, vai demorar um pouco. Quando a gente foi ver, foi começo de junho. Aí a mulher da imobiliária que está tomando conta disso, falou assim, final de julho a gente estaria pronto. E eu falei pro Ricardo, não, não vai estar pronto final de julho, porque jamais que eles vão fazer tudo no apartamento em menos de um mês, né. Eu falei, amor, a gente vai se mudar lá pra agosto. Então eu pensei que a gente ia se mudar em agosto. Aí nesse meio tempo, de junho até agosto, que a gente está em agosto, a gente fica ligando. E aí, como é que tá? O que que já colocou? E aí sabe quando a gente sente que está sendo um pouco enrolado? Eu sei que negócio de obra demora muito, mas nada melhor do que a gente sempre ser sincero. Ó, tá acontecendo isso, tá faltando isso e tal. E aí nesse meio tempo, a gente queria ir lá ver, pra ver como tinha ficado. E aí sempre tinha uma desculpa atrás da outra. Ah, eu tô sem a chave. Ou, ah, eu tô mexendo lá hoje, hoje não pode. Enfim. Aí eu já comecei a ficar nervosa, preocupada, porque esse apartamento o dono colocou à venda. Então assim, a gente precisa se mudar. Não é nem questão de querer, é questão de precisar mesmo. Aí eu e o Ricardo, a gente super preocupado, porque não tinha notícia. ligava, ligava, falava, falava e acabava não falando nada. A gente sempre ficava sem uma resposta concreta. Estamos ainda sem uma resposta concreta. Mas enfim. Aí depois de muito tempo, nesse mês de agosto, o Ricardo conseguiu ir lá ver como é que tava. E eu vou deixar um pouquinho, um pedaço do vídeo pra vocês verem, gente. E aí deu aquela dor no coração, porque só colocaram o armário, assim, da parte da cozinha embaixo. Mas tá sem box no banheiro, tá sem piso na sala. Colocaram piso nos quartos. Vocês vão ver aí certinho. Ah, gente, tamparam aquela parte onde vai ser o escritório, mas não colocaram a porta ainda e não pintaram a parte que tamparam. Então tá bem assim... Ai, gente, não sei nem o que falar. A gente tá esperando, né? Tem que esperar. A gente já cogitou a ideia de procurar outras coisas pra não ficar dependendo só desse apartamento, né? Porque como esse aqui está à venda, se o dono achar um comprador, a gente vai ter que sair às pressas. Então a gente tá cogitando essa ideia de começar a ter um plano B e C e D e, enfim, o alfabeto inteiro. Mas a princípio a gente vai ter que esperar, né? Não é possível que até, vamos supor, o ano do meio do ano que vem a gente não tenha se mudado. O Ricardo diz que acha que novembro é capaz... Novembro não, gente. Outubro, setembro, outubro é capaz que a gente se mude. Eu tô chutando pra novembro. Mas vamos ver. O apartamento está bem cru nesse dia. Quem foi ver foi só o Ricardo. Eu fiquei em casa com as crianças. E aí não tem muito o que fazer, né? Porque, tipo, a gente já se estressou, isso já deu muita dor de cabeça pra gente. Então a nossa intenção agora é deixar, tipo, a gente vai ainda se mudar pra esse apartamento. Em último caso, se acontecer alguma coisa, aí a gente parte pra um plano B. Então a gente já vai começar a dar uma olhada em outros apartamentos. Caso aconteça alguma coisa, a gente tenha um plano B, plano C. Mas a princípio vai ser, vai continuar esse apartamento. Só que a gente não vai ficar mais ligando todos os dias pra pessoa, pra mulher da imobiliária, enchendo o saco, se estressando, falando, e aí, como é que tá? Então a gente vai esperar mais um tempo. Lógico que a gente vai continuar mantendo contato, mas não igual antes, que a gente tava ligando todo dia pra saber, e aí, como é que tá? E aí, colocou o piso? E aí, colocou isso? E aí, colocou aquilo? Então a gente vai, assim, levar as coisas com mais leveza, né? Vamos dizer assim, pra gente ficar louco, ficar se estressando, descabelando. Mas podem ficar tranquilos, que quando a gente se mudar vai ter vídeos de tudo, gente. Vídeo de mudança, de diário, de decoração, porque lá a gente decidiu, a gente vai fazer a nossa carinha, porque quando a gente se mudou pra esse apartamento, a gente falou assim, ah, não vamos fazer nada, porque não é nosso mesmo. Só que, né, a gente vai se mudar pra lá e a gente tem que pensar assim, poxa, não é nosso, mas a gente vai passar um bom tempo morando lá. Não era nossa intenção se mudar tão cedo de lá. Então a gente vai deixar a casa, o nosso apartamento, né, que vai ser nosso, da nossa cara. Então, gente, pra quem ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal pra vocês não perderem nenhuma novidade, nenhum vídeo que está por vir. Me siga também em todas as redes sociais, porque lá no Instagram, principalmente, eu tô diariamente conversando no store em tempo real com vocês. Não se esqueçam de deixar um like, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!